Viaturas da Polícia Civil da região metropolitana aqui de Curitiba estão sucateadas. Muitas delas estão, sabe aonde? Ao invés de ir nas ruas atendendo, não. Elas estão na oficina mecânica há meses, enquanto outras continuam rodando mesmo sem condições. Isso é apenas uma amostra do que acontece, gente, em todo o Paraná. Veja só essa situação. A viatura descaracterizada da Polícia Civil marca 319 mil quilômetros rodados. Atualmente está parada em uma delegacia de Curitiba por falta de manutenção. Sem recursos para o conserto, o uso desse de outros veículos está comprometido. E os serviços prestados pela Polícia do Estado também. Nós temos viaturas com mais de uma década. Viaturas com 300 mil quilômetros, 400 mil quilômetros, que vivem dando problemas. Em atendimento a ocorrências, viaturas fervem, viaturas pegam fogo, caem rodas. Algumas oficinas viraram depósitos de viaturas quebradas. Este mecânico, que presta serviço para o Estado, soma quase 100 mil reais de prejuízo. Com certos que foram feitos, mas não foram pagos. No começo eu ia para cartório, né? Os 15 dias pagava, agora nem em cartório mais paga. Chegou o ponto de eu pegar meu carro e vender para pagar, né? Para pagar o fornecedor e para não estragar o CNPJ da empresa. Hoje o prejuízo chega a quase 100 mil? Quase 100 mil reais. Tem 60 e poucos mil em cartório e tem mais uns 40 e poucos mil que vai vencer ainda. Além das viaturas da Polícia Civil, várias da PM também estão encostadas. Esta aqui está parada há dois meses por falta de pagamento. Sem motor, sem manutenção há mais de dois anos. Essa é uma ambulância que pertence ao governo do Estado. Em perfeitas condições, uma UTI móvel. Dá só uma olhada, ela está inteira. Aqui tem um cilindro de oxigênio, tem toda a instalação para dar suporte aos pacientes. Aqui também toda a estrutura necessária. E este veículo que poderia estar transportando e salvando muitas vidas, está aqui parado por falta de manutenção e também de recurso. É um risco a vida do policial e das pessoas que estão perto dessa viatura, dessas viaturas. Porque para cair uma roda, para pegar fogo, algumas viaturas já pegaram fogo com o policial em diligência. E vai parar. Infelizmente vai parar. Não tem outro caminho.